Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje nós vamos saber mais detalhes da participação da Receita Federal na Feira do Livro. E um livro que fala de amizade, carinho e respeito entre as crianças também será destaque aqui. E ainda a história de um dos criadores da Feira dos Agricultores Ecológicos. No comentário do dia, a diversidade na sociedade. É o Cidadania. Fique com a gente! Começamos o programa falando de Feira do Livro. Pois nesta 61ª edição da feira, uma presença bem marcante. A da Inspetoria da Receita Federal, que realiza ciclos de palestras e exposições durante o evento. Quem vai nos contar mais toda essa programação é o inspetor-chefe da Inspetoria da Receita Federal em Porto Alegre, Gastão Figueira Tondin. Seja muito bem-vindo aqui ao Cidadania. Na verdade, a Receita Federal é o destaque, mas tem toda uma relação da própria história da cidade, da feira e da praça ali, né? O entorno da praça. Exatamente. É a nossa primeira participação na feira, de uma forma mais ativa. Nós sempre estivemos ali no entorno da Feira do Livro, né? É um prédio público, prédio da alfândega, instalado. A Praça da Alfândega tem remédio. O próprio nome já diz isso, né? Mas esse ano é um prazer para a Receita Federal, para a Inspetoria da Receita Federal, de participar ativamente desse evento, com palestras, exposições e uma oficina de orientação tributária. Como é que... Eu queria resgatar um pouquinho contigo, então, por favor, essa história do prédio ali, fica na esquina ali, quase com a Mauá, né? Fica na Sepúlveda, esquina com a Mauá. Bom, a alfândega é uma instituição muito antiga. Em 1800, foi criada a alfândega de Porto Alegre. 1800, já fazem muitos anos, né? E não era, lógico, localizada naquele prédio. Era num imóvel alugado, na rua da praia. Posteriormente, foi construído na própria Praça da Alfândega, praça que hoje temos esse nome, Praça da Alfândega, um prédio da alfândega de Porto Alegre. Isso pelo ano de 1870, aproximadamente. Este prédio que ocupamos atualmente, ele começou a sua construção em 1911 e concluído em 1933. Qual é o trabalho da inspetoria, especificamente, ali? A inspetoria atua na área de comércio exterior. Tem a jurisdição aqui de Porto Alegre e os municípios adjacentes. A Receita Federal tem essa estrutura, tem três unidades em Porto Alegre de tributos internos, que é a delegacia da Receita Federal. Tem a alfândega do aeroporto e a inspetoria. Então, esse prédio, o chocolatão ali, que trata basicamente de... De tributos internos. De tributos internos. Imposto de renda, por exemplo. E aí, o aeroporto e próximo do Porto, e agora junto à Feira do Livro... A alfândega. Esses eventos que vão ser, que ocorrem agora durante a feira, eles ocorrem no prédio da inspetoria, no meio da praça? Como é que vai ser? Sim, é no próprio prédio. Nós temos um auditório ali com capacidade de aproximadamente 70 pessoas. E desde o início do ano, começamos as tratativas com a Câmara do Livro para cedermos esse espaço para eventos de interesse da feira e eventos nossos, da Receita Federal, da inspetoria, porque nós temos muita história para contar. Como eu já disse, a alfândega é uma instituição muito antiga. E temos colegas, um deles que vai ministrar uma palestra, é historiador, escreveu várias obras resgatando a história da Receita Federal, a história da alfândega. Temos outro colega especialista em imposto de renda, que também vai trazer a história do imposto de renda desde 1922. Então, vamos ter quatro palestras. Tu sabe decorar os dias? Sim, sabemos. Na primeira semana, agora da feira, no dia 3 de novembro, no dia de ontem, foi apresentada a palestra sobre a história da administração tributária e a doaneia. E esta vai ser reapresentada, não? Não, a próxima que teremos agora na quinta-feira é também o mesmo palestrante, Márcio Ezequiel, um colega nosso da Receita, historiador. Ele vai tratar da praça da alfândega, da história da praça da alfândega, dos prédios públicos no seu entorno, inclusive no próprio prédio da inspetoria. É uma palestra muito interessante, ele tem obras também elaboradas por ele. Ele vai autografar, vai ter uma sessão de autógrafos, livros serão sorteados ali para o público. É um tema bem interessante. Imagina. E quem é que pode participar desta palestra? Está aberta ao público em geral, ao público que estiver transitando ali na Feira do Livro. A gente sabe que milhares de pessoas transitam ali. No ano passado, mais de um milhão de pessoas visitaram a Feira do Livro. Então, todo esse público é convidado a assistir as palestras ministradas ali pela Inspetoria da Receita Federal. Isto nesta semana. Na próxima semana, teremos uma palestra sobre cidadania fiscal. O palestrante é o Dão Real, é um colega nosso ali da Inspetoria. Sim, o Dão já esteve aqui no Cidadania algumas vezes. Já esteve presente aqui na TVE, né? E na quinta-feira... Falando sobre a sua experiência, dando muitas aulas, sua didática toda, né? É verdade. Para explicar bem a questão dos tributos, a relação dos cidadãos com... Esse tema vai ser abordado nessa palestra dele, né? Essa palestra vai ser no dia 10, dia 10 de novembro. E no dia 12 de novembro, é a palestra sobre o imposto de renda. A história do imposto de renda, desde 1922 até os nossos dias atuais. E o colega que apresenta essa palestra, ele contextualiza. Então, ele bota músicas da época, documentos que são projetados da época. Também é uma palestra que é imperdível. Então, as pessoas que estiverem transitando ali pela feira, estão convidadas a participar desses nossos eventos. Tem uma forma de interagir depois da palestra? Sim, vai ser aberto um espaço para perguntas. Vão ter o sorteio dos livros autografados, porque todos esses colegas já têm obras escritas, né? Só que, concomitantemente às palestras, temos outros eventos também. Temos duas exposições, uma que está ocorrendo nesta primeira semana, que é a história da administração tributária e a doaneira no Brasil. Tem 20 banners, desde 1500 até os nossos dias atuais, muito interessante. E na semana seguinte, é também relacionada com a palestra do Imposto de Renda, é a história do Imposto de Renda desde 1922. Também tem essa exposição em conjunto com a palestra que vai ser ministrada pelo colega. Esse espaço, esse espaço das palestras, ele é um espaço razoável, cabe muita gente, são estudantes que se quer... Que, por exemplo, escolas que querem se organizar, podem participar, professores que estão acompanhando agora, muitas vezes entram em contato com a própria Feira do Livro, não sei se pode entrar em contato com a própria Receita, mas que querem trazer os alunos, porque é interessante, isso é uma aula de cidadania, né? É verdade, é interessante para todas as faixas detalhes aí. E nós temos essa limitação de espaço, de 70 lugares, então os 70 primeiros que chegarem vão ter o prazer. Vai ter uma inscrição? É só se apresentar no saguão ali da inspetoria, né? Informar que vai participar desse evento, da palestra, que vai ser franqueada a entrada, mas tem esse limite de 70 lugares. É a primeira vez que nós estamos participando, como eu disse inicialmente, né? E até para ter uma ideia da aceitação, etc. E a gente espera que as pessoas aproveitem, né? Porque a alfândega tem muita história para contar, assim como são contadas muitas histórias na Feira do Livro, né? Através dos seus livros, das suas apresentações. Nós, da Receita Federal, também temos histórias para contar para a comunidade. Tem bibliografia sobre... Ah, tu disseste que serão... Que serão sorteados livros, né? Sim, esses palestrantes têm obras publicadas e fará o sorteio de suas obras e, na oportunidade, eles também autografarão as obras. Esses livros são basicamente sobre o foco? Sobre a administração tributária, a doaneira, sobre a história do imposto de renda e histórias interessantes da Receita Federal em geral, publicadas por colegas nossos, né? Que participam de concurso e é uma coletânea de histórias da Receita Federal. Olha só. Além disso, ainda temos mais uma terceira... Um terceiro evento que vai ocorrer no Saguão durante todos os dias úteis, né? Que é uma assessoria tributária. Uma assessoria tributária para as pessoas que têm alguma dúvida em relação ao imposto de renda, a lançamentos contábeis, etc. com alunos de contabilidade da FADERGS. Então, eles vão colocar um stand ali, uma mesa e, se as pessoas que estiverem transitando ali pela Feira do Livro, quiserem dar uma passadinha ali, já para esclarecer alguma dúvida tributária em relação à Receita Federal... Interessante. Só com relação à pessoa física, pessoas de pequenas empresas, pode ser? Pequenas empresas, pessoas físicas, jurídicas em geral, né? Então, tem essa possibilidade de passar ali no nosso Saguão, que vão ser orientados em relação aos seus questionamentos, né? Como é que é o horário de funcionamento desse posto de informação especificamente, Gastão? Todos esses eventos que estão sendo elaborados ali pela inspetoria, o horário de funcionamento é das 14 horas às 17 horas, durante esta semana e na semana seguinte. Sempre na parte da tarde. E para entrar só se... Só se identificar no Saguão ali que vai ter livre acesso ali na inspetoria. O que mudou ao longo desse tempo? Porque tu falavas agora da alfândega, né? Na região central. A gente... Ali tem muito o movimento do comércio mesmo, né? Mercadorias que chegam até algumas de barco. E também na Receita Federal, a parte mais alfandegária de viajantes, né? Da questão da viagem. Eu queria que tu falasse um pouquinho de cada uma, assim, em si. A inspetoria, como eu tinha dito no início, são... É uma unidade aqui da Receita Federal. Tem a alfândega do aeroporto. Então, a parte de bagagem, de viajantes procedentes do exterior, esse tema é tratado na alfândega do aeroporto. A inspetoria tem jurisdição sobre o porto de Porto Alegre. Muitas pessoas não conhecem o funcionamento do nosso porto, mas recebe carga. Recebe carga que vem da Europa, principalmente fertilizantes. Carga que vem da Argentina, com grãos. E está sob responsabilidade da inspetoria a análise e o desembaraço dessas mercadorias e o respectivo recolhimento dos tributos. Além disso, a inspetoria também jurisdiciona o porto seco de Canuas, que recebe mercadorias as mais variadas do exterior. Então, esse é o trabalho principal nosso ali em relação aos produtos do exterior. Que pode vir do exterior ou de outras regiões do Estado mesmo, do país. Não, são só mercadorias importadas. Só mercadorias que vêm de fora do país. Esse é o nosso escopo ali. A Receita Federal, obviamente. A Receita Federal. Certo. A parte do porto seco em Canuas, a parte... Do porto de Porto Alegre. De Porto, que vem via fluvial aqui. E o aeroporto, então, mais a parte de viagens. E alguma questão de mercadorias também? Sim, mercadorias que os viajantes tragam consigo, etc. São tratadas no aeroporto, que temos uma outra unidade. Então, esse trabalho vai ser muito gratificante para nós, junto à feira. A feira é um patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre. Já faz 61 anos que acontece. Então, vai ser muito interessante e gratificante para todos. Está certo. Gastão Figueira Tondi, muito obrigada pela tua vinda aqui. Sucesso lá nos eventos da feira. A gente vai estar lá, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E até uma próxima aqui no Cidadania. E agora a gente faz um pequeno intervalo. No próximo bloco, mais entrevistas e mais informações aqui no Cidadania. Nós já voltamos. Como lidar com a diversidade? Na escola, nas ruas, em vários ambientes. Acompanhe no comentário de Maúcha Cifuentes. A gente vive num mundo de muita diversidade. Sejam pessoas com deficiência, com sofrimento psíquico, com qualquer questão. E mesmo nós, que não temos talvez alguma coisa identificada, também temos as nossas peculiaridades. E a gente discute muito tentando achar uma fórmula de como a gente agir nessas situações. Como ser o politicamente correto. E tem a prescrição de como quem é preferencial no caixa, quem é preferencial no assento, do ônibus, do transporte público. E talvez o que falta para a gente como sociedade é refletir um pouco mais sobre essas diferenças que nos constituem e que vão estar presentes em todos os nossos espaços sociais. E refletir sobre isso é tentar desenvolver essa sensibilidade. Quantas vezes talvez a gente não se defronta com uma situação em que a gente não sabe como agir, que a gente vê uma criança que parece que está tendo birra e depois a gente entende que é uma criança que tem uma deficiência. Ou uma outra situação que a gente sai do script. Então talvez a gente entender que o nosso mundo ele é diverso. E não adianta a gente só ter uma cartilha de como lidar com a homossexualidade, como lidar com a deficiência. E entender que nesses espaços de convívio social a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro. E ter a sensibilidade para tentar a cada situação ler qual é a melhor atitude naquele momento. Tentando entender que a pessoa está sempre tentando fazer o que é melhor naquela situação. Pois é, e todo mundo tem uma história para contar. Hoje nós vamos conhecer a história de Nelson Dill. Ele que é um dos fundadores da Feira da Agricultura Ecológica da Rua José Bonifácio. Eu sou Nelson Dias Dill, sou porto-alegrense. E quando eu estava me formando na faculdade, eu decidi me dedicar ao cooperativismo. Aí entrei em uma cooperativa ecológica. E aí me viu que além do cooperativismo, eu me considerava mais do que um administrador e engenheiro, um ecologista. E aí me formei e entrei na Colmeia. E na Colmeia se abriu um mundo de possibilidades para atuar dentro do ecologismo e do cooperativismo. Cuidar do meu corpo, cuidar de mim e dos outros. São coisas que sempre me apaixonaram. E hoje nós estamos aqui numa feira ecológica que eu ajudei a organizá-la, a pensá-la, a criá-la, a moldá-la. E foi, já são 26 anos dessa construção, desse trabalho. Também estive no Rio de Janeiro, também trabalhando numa cooperativa ecológica. E lá foi uma coisa muito bacana que eu lidei com os cariocas e é onde eu pude contribuir criando e organizando também lá a primeira feira ecológica. Então eu me sinto assim um dinossauro na questão das feiras, esse movimento hoje tão bonito, tão criativo que está acontecendo no Brasil, de tantas iniciativas pequenas, bem localizadas, essa coisa de direto com as pessoas. E é isso que eu gosto, é isso que eu faço e é nisso que eu também me divirto aqui na Feira Ecológica. A inclusão através da literatura. Nós agora vamos falar de histórias para crianças e também de como tratamos as questões como inclusão, como sonhos, como amizades. Quem está conosco aqui no estúdio é a Márcia Dieter. A Márcia é escritora e contadora de histórias e está lançando o sétimo livro agora e que a gente vai falar um pouquinho também desse livro. Márcia, por que esse enfoque que tu trazes no teu trabalho, assim, da questão da inclusão e de trazer essas questões já para as crianças? Isso, é que... Olá, Maria Helena. Seja bem-vinda. Primeiro, a literatura para criança, são poucas as literaturas em que encontramos a inclusão, né? E quando encontrada, sempre de maneira focando a deficiência, né? E não trazendo o personagem como uma pessoa normal, como tu, como eu. E essa foi a intenção deste livro Papai Engenhoso. Tá. Esse é o livro, né? Dos outros livros tu também tratas da inclusão de alguma forma? Esse foi o primeiro livro que eu trouxe o cadeirante, né? Como personagem. Depois de estudos realizados, eu trouxe esse cadeirante como personagem e apresento o cadeirante só no final do livro. Aliás, eu dizia assim, se tu falares assim, que tem um cadeirante nessa escola... Eu dei para o meu colega, para o Rodrigo, para ele ler, eu disse, vê o que tu achas que tem de inclusão, porque durante toda a história ele está falando de sonho. Exato. É mais no finalzinho ali, trabalhar com a criança, essa questão do cadeirante. Como é que tu vai... Como é que... Quanto fosse te escrever. Como é que tu pensou isso, assim, para conversar com a criança esse tema? Porque realmente é bem no finalzinho ali que tu traga. Por que bem no final, tá? Porque o problema nessa história é que no pátio, onde a família mora, não tem árvore para construir uma casa. Só um pouquinho, só para enquanto tu está falando. Deixa eu mostrar aqui. Porque parece uma questão ecológica no começo, né? Quer dizer, são dois meninos, dois irmãos, que eles querem construir uma casa numa árvore. Exato. Se eu fosse apresentar os personagens no início dessa história, qual é que seria logo a conclusão? Bom, a casa na árvore não sai porque o menino é cadeirante. Então ele aparece no final porque ele não é o problema. O problema é que não tem árvore no pátio. E é justamente isso que a literatura deve trazer para a criança. Trazer esse personagem de uma forma natural e não marcando a deficiência nele. E aí tem um papai engenhoso que vai batalhar pelo sonho dos filhos, mas que realmente ele tenta transformar o ambiente e não o filho. Fica subentendido, né? Depois a gente descobre por que o pai também bolou a ideia de fazer a casa no chão, justamente porque ele tem um filho cadeirante. Mas para nós é uma surpresa no final. Para a criança, quando eu conto a história, eu não falo nada de quem é o personagem, como ele é. E quando eu apresento ele no final, a criança fica com os olhinhos brilhando. Por quê? Porque ela descobre que essa criança pode brincar e pode fazer as mesmas coisas do que ela, estando numa cadeira de rodas ou não. Claro que vai ter algumas situações que vão ter que ser adaptadas para ela, né? A casa tem portas largas. Tudo isso a gente já deixa dicas no início da história, levando a entender que no final vamos ter um personagem especial. Sim, olha só eles brincando aqui. Isso é, tu sentiste a necessidade de criar uma história desta maneira, em que momento? Bom, primeiro, porque quando eu vou buscar literatura na biblioteca que fale sobre a criança com necessidade especial, a gente quase não acha. E quando acha, é sempre frisando o problema, né? Explicando somente a deficiência que ele tem. Quando, na realidade, a gente quer trazer essa criança para perto de nós, não falando só da deficiência. Aquele garoto, ele não é uma cadeira de rodas, ele é uma criança. Então, primeiro é ele. Depois, a gente vai passar para aquela deficiência. Por que ele está lá na cadeira de rodas? Mas, no primeiro momento, é uma história onde essa criança está inclusa, né? E tu trabalhas com crianças que têm algum tipo de deficiência? Ou elas aparecem? Elas aparecem. Como é que é no teu universo, no teu trabalho? Como é que elas... Nos momentos de contação de histórias, tem crianças, assim, com dificuldades de locomoção, visuais. Aparecem todos os tipos de deficiência, né? E eu preciso me adaptar na hora de contar a história para elas, né? Algumas ouvem, algumas não enxergam. Então, você vai usar o tato, vai usar cheiros, vai usar sons, para que elas também possam participar dessa maneira. Para ouvir a história, entender a história e viajar contigo nessa história. E teus outros livros, Márcia? Do que que tu abordas, assim, de forma geral? Sempre abordo alguma coisa vinculada à educação, ao pedagógico, né? Borboleta, Gabriela, Borboleta Amarela, Gabriela, ela voa de um lado para o outro tentando encontrar um caminho, né? E porque ela sempre enxerga as mesmas coisas, tudo sempre amarelo. E, de repente, ela começa a encontrar coisas diferentes e ver cores diferentes. Mas, talvez, tudo sempre estava ali, né? Só que nós não nos permitimos enxergar. Então, todas as minhas histórias têm esse cunho, para que a gente reflita um pouquinho sobre a vida, né? A Angelina, que é uma aranha, que atravessa uma estrada para poder fazer uma companhia de dança lá do outro lado. E, não sei porquê, ela volta e descobre que ela pode fazer a diferença no lugar onde ela mora. Por que não? Por que preciso sair para fazer a diferença? Posso fazer a diferença onde eu estou. Então, todos os meus livros têm um pouco disso. Refletir a minha pessoa no lugar onde estou, no espaço onde eu vivo. E quando tu escreves teus livros, tu escreves pensando na hora da contação, na hora de contar essa história com as crianças reunidas? Não. A contação de histórias vem depois. É diferente. É, exato. Primeiro aparece a história. E aí eu vou colocando a história no papel, vou lapidando a história, vou acrescentando, retirando. E quando ela está pronta, aí eu penso na contação. Aí eu escolho uma música. Eu tenho músico, né? Que também musicaliza as minhas histórias. Então, eu penso numa música especialmente para essa contação. A do Papai Engenhoso, por exemplo. Aliás, temos que falar do quem desenhou, que estão belíssimos os desenhos. É, o Dani de Angeli. Vou botar aqui, ó, um de novo. E essa história, quando eu conto, então, o músico canta aquarela, canta algumas canções que são especialmente isso. Escolhidas para esse momento, para justamente tocar e emocionar. Porque é através da emoção que a gente consegue chegar mais perto das pessoas. E uma história como essa, por exemplo. Tu primeiro contas e depois conversas com as crianças sobre a questão de uma criança que tenha que usar cadeira de rodas. Ou tu começa antes falando de... Exato. Como é que tu faz? Eu conto a história sem... Sem explicar nada. Sem explicar nada. Eu conto a história, faço a criança viajar comigo no mundo da imaginação, sentir essa história. E depois que eu termino a contação, então, é que eu apresento os personagens, por exemplo, dessa história. E aí começa uma conversação. Aí eu questiono, né? Qual o problema nessa história? E é muito legal, porque as crianças são as primeiras que dizem. O problema nessa história é que não tem árvore no pátio. Agora, se eu pergunto isso para adultos, às vezes a resposta é diferente. A resposta é, ah, a casa está no chão porque o Gabriel é cadeirante. E a criança não traz isso. O problema para a criança é a árvore. O Gabriel não é o problema. Claro. Está parecido com a história do pequeno príncipe, né? Que ele desenhava o elefante dentro da jibóia e todo mundo via um chapéu. Agora, a criança via o elefante dentro da jibóia. A criança tem um olhar muito puro, né? E ela não vê o que é diferente dela, por exemplo, nesse caso, a cadeira. Ela vê a criança, que ela pode brincar de alguma forma, né? E quanto eu vou aprender com esse meu colega cadeirante, o quanto ele vai poder passar nesse mundo que ele vive para aquelas crianças também. Marcia, onde é que o livro pode ser encontrado e lançamentos? Como é que vai ser? Como é que é? Bom, o livro, ele foi apresentado já nas redes sociais, né? O lançamento do livro, o lançamento oficial acontece do dia 4 ao dia 6 na Feira do Livro da Cidade de Dois Irmãos. Então, alô, pessoal de Dois Irmãos, olha aí. Na Feira do Livro de Dois Irmãos, de hoje até sexta-feira. Dia 4 até sexta. Dia 4 até dia 6. E os livros estão em todas as livrarias por aí, né? Na região. As histórias do Gabriel e do Renan, então, que vão poder brincar numa casa com uma árvore. Exato. Na realidade, a árvore não deixou de existir nessa história. Como o pai, as crianças queriam uma casa na árvore, o pai construiu a casa e plantou a árvore dentro para que elas, ao mesmo tempo que brincassem, cuidassem da árvore, para que um dia ela estivesse, sim, na casa. É interessante que tu contou toda a história, mas o interessante é ler e da maneira como ele foi colocado. Márcia, muito obrigada pela tua vinda a sucesso com o livro e com os outros livros que a gente não pôde falar de todos, mas desse especificamente que está sendo lançado agora. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima, então. Até. E obrigada a você pela sua companhia. O Cidadania vai terminando agora. Tchau. Até a próxima edição.